Música Em clima de festa junino, o Hospital do Câncer em Rio Branco realiza diversas atividades alusivas ao período com crianças que fazem tratamento contra a doença. A ação tem o objetivo de estimular os pequenos pacientes ao tratamento e de aproximá-los dos profissionais de saúde. Pipoca, paçoquinha, bolo, refrigerante, decoração colorida, brincadeiras e música. Componentes que não podem faltar em uma festa infantil. E foi isso que a direção do Hospital do Câncer ofereceu hoje as crianças em tratamento durante a semana de festividades alusivas ao período junino. Na verdade nós escolhemos o tema São João para que a gente tivesse durante toda a semana do dia 18 até o dia 22 de junho uma atividade lúdica e também uma atividade educativa. Porque São João faz parte do nosso folclore. E aqui no Hospital do Câncer do Acre nós temos uma brinquedoteca que tem uma pedagoga onde a gente faz o trabalho de educação hospitalar com essas crianças que estão em tratamento. A festa coletiva também se tornou a principal comemoração do Mateus que completou hoje 12 anos. O menino é uma inspiração tanto para a família quanto para os profissionais de saúde que há 5 anos acompanham o tratamento no Hospital do Câncer. Em virtude de um tumor ele perdeu a visão quando tinha pouco mais de um ano de idade. A partir daí passou por duas cirurgias e vários procedimentos na luta contra a doença. O garoto resistiu e a cada dia motiva ainda mais a fé dos pais. Ele é uma criança vencedora, batalhadora, alegre acima de tudo, que não transmite nenhum momento de sentimento de tristeza, de pena, de dó, entendeu? Pergunto ao aniversariante do dia qual presente ele deseja ganhar. Esperava uma resposta afirmativa sobre a cura, mas preste atenção na resposta do garoto. O maior sonho que eu quero, não sabe qual é, é ter alegria e muita paz. Não é à toa que o pai de Mateus viajou até de madrugada para alcançar o aniversário do filho. Superou muitas dificuldades, cirurgias, tratamentos. Teve desenganado por todos os médicos quase, né? E hoje está com 12 anos. Começou com dois anos o tratamento dela, né? Está com 12 anos e nossa esperança é que ainda tenha muito tempo de vida, né? Vestida a caráter, a pedagoga do hospital era só animação. Ela faz parte da equipe que mudou a rotina da unidade de saúde em prol da alegria dos pacientes. Está mais que comprovado que a classe hospitalar foi implantada exatamente para trazer essa alegria e o tratamento mais eficaz quando se cura brincando. Para os pais, a atividade renova as forças e incentiva as crianças a prosseguirem com o tratamento. Com certeza, é um incentivo para o tratamento, né? Eles estão aqui, eles ficam ansiosos para vir. Tem deles que não querem nem voltar para casa, né? Em meio a várias atrações, uma delas foi destaque entre as crianças. O Rancho Farroupilha cedeu esta égua para uma atividade diferente. Mesmo que com pouco tempo de montaria, devido a estrutura do hospital, a atividade fez a festa da garotada. Daí, Martson, gostou? Gostei! Achei o máximo! Adorei! Adorei! Adorei!